E a gente nesse último bloco do Sinotícias eu vou conversar com a deputada estadual Eliana Dadalto do PTC, ela se reúne com lideranças elinhares para falar um pouquinho sobre emendas parlamentares né e aplicação desses recursos que devem ser liberados ao longo de 2016. Tudo bem deputada? Tudo bem, eu agradeço esse momento de estar aqui passando para todos, todos que estão nos assistindo também, desse momento que nós vamos ter agora à tarde junto com essas lideranças das associações, das entidades que vão receber as emendas parlamentares que eu destinei. Eu vi que são pelo menos 1 milhão e 200 mil reais de emendas. É, 1 milhão e 200 para 30 instituições que vamos estar orientando as instituições de como receber porque muitas vezes a gente é o deputado ele ele direciona mas há muitas muitas instituições não conseguem nem receber por falta de orientação. Falta de um treinamento né? Isso e eu tenho uma equipe capacitada justamente para dar esse atendimento. Até porque se não tiver tudo ali como diz o ditado preto no branco acaba perdendo o recurso. É pontos que perdem recurso por falta de orientação então nós vamos ter uma equipe só para orientar. Que bacana. Bom, são 30 entidades só de linhares ou de outra de outras regiões? Não, é de linhares e da também Soretama, Rio de Janeiro e várias não só da região que eu represento né? São entidades filantrópicas. Sim, entidades que prestam serviços sociais. Que prestam serviços sociais principalmente. Que bacana. Bom, o encontro acontece na Supreendência Regional de Educação né? Uma maneira de explicar bem como é que faz lá o preenchimento dos relatórios de toda a documentação necessária né? Deputada, nesta semana o secretário de ações estratégicas do estado. O doutor Evaldo Martinelli esteve aqui em linhares né? Pra dar um pontapé inicial desse projeto de ocupação social. A gente sabe que a gente vive um problema sério aqui né? Em linhares. A senhora já foi secretária de assistência social aqui do município. A senhora acredita que a união de forças né? Estado, prefeitura, as comunidades, é possível a gente superar esses desafios? Com certeza. O ano passado nós tivemos várias reuniões, inclusive estive com ele né? Solicitando esse serviço pra linhares e que bom né? Eu fico feliz graças a Deus ou agora este ano já tá começando a fluir né? As indicações que nós fizemos e inclusive eu fiz 54 indicações com o governo do estado e tá chegando já o serviço pra linhares. Hoje, essa semana mesmo eu tive a notícia de que nós vamos ter o centro, o CI, que é o centro estadual de idiomas, que nós vamos atender justamente nossos jovens e adolescentes daqui da região norte de linhares. Linhares que não 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 era contemplado e nós conseguimos com a indicação que eu fiz o ano passado, nós vamos ter esse serviço aqui para os jovens e também não só de linhares, mas de toda a região Rio Bananal e Soretama. A gente chegou a noticiar isso na última edição do nosso Tadejornal e a gente via a satisfação dos jovens né? E poder contar com um curso gratuito de idioma. É espanhol e inglês pra ter esses cursos. Perfeito. Bom, falando do projeto de ocupação social, os bairros Interlagos e Aviso são os primeiros a receber né? Bairros com, cada um com a sua realidade, mas com sérios problemas sociais. É um grande desafio né? É, Interlagos é um bairro muito grande né? E a gente percebe que o grande de jovens, o índice de jovens que estão tendo assim, estão entrando nesse, na criminalidade, nas drogas. Então é importante ter essas ações, não só ali, mas eu acredito que vai ser início né? O pontapé inicial para depois se desenvolver em outros. Expandir para outros bairros. Expandir, nós vamos estar cobrando, eu vou estar cobrando lá também junto com a governadora. A deputada Helena Dadal também é presidente da Comissão de Assistência Social da Assembleia. E no final do ano passado, a senhora inclusive chegou a se reunir com o coordenador estadual né? Das políticas sobre drogas né? Isso. Que diagnóstico que ele passou para a senhora em relação a essa questão das drogas aqui no Espírito Santo como um todo? É, a questão é agravante. Estou em todo o estado do Espírito Santo, mas eu vejo pelo porte do município de Linhares, nós estamos precisando ter essas ações, nós precisamos ter ações conjuntas. Eu sempre falo, não adianta só colocar policiamento nas ruas, é preciso também fazer um trabalho né? Integrado com as outras políticas públicas. Então é necessário que todos abracem essa causa para que a gente possa minimizar a situação de violência na nossa região. Deputada, nessa semana uma informação que nós recebemos e que assim, traz até um certo, uma certa preocupação é com relação ao apoio dado pela administração a alguns projetos sociais. O CLAM, por exemplo, esse ano, segundo informações da diretora da entidade, não deve receber mais o apoio de professores que eram fornecidos, que eram encaminhados para poder ajudar nesse projeto social. Esses projetos, eles são importantes para ajudar nessas comunidades? Nossa, com certeza. O CLAM faz um trabalho fantástico. E nunca, jamais, uma administração pública deve agir dessa forma. Temos que dar apoio às instituições, às ONGs, porque eu sempre falo, sempre falo, fui secretária da assistência social, eu dava maior suporte para as ONGs, porque justamente as ONGs que são os braços da administração. Eu acho que a mão da administração que não consegue chegar e essas... Que não consegue alcançar é justamente essas instituições que vão dar esse suporte. Inclusive, o CLAM vai receber também... Essa emenda, né? Eu destinei também a emenda para o CLAM. Pois é, ela mencionava essa dificuldade, né? Isso pode prejudicar pelo menos 350 crianças que ficariam sem essas atividades extra-escola, né? É lamentável, porque eu não estava nem sabendo disso, mas nós vamos estar conversando. A senhora também é relatora da Comissão de Representação do Rio Doce. Essa tragédia, né? Já completou aí 100 dias. Mais de 100 dias, né? Esse desastre ambiental provocado aí pelo rompimento das barragens. E o relatório está quase pronto, né? É, nós vamos concluir terça-feira, inclusive, o presidente, que é o da Vitória, ele já... Inclusive, eu solicitei para a gente fazer a conclusão do relatório e mandar para os órgãos competentes, né? Para poder... A gente está cobrando. Porque eu vejo o Rio Doce, nosso Rio Doce, né? Está aí esfalecendo, a gente não tem como... Eu visitei também os pescadores, as comunidades ribeirinhas. E aí a gente percebe que estão todos estimulados, desestimulados. E é preciso ter uma ação. O Rio Doce não pode ficar do jeito que está. Vamos estar cobrando, vamos estar acompanhando. E nós, terça-feira, nós estaremos já... Depois eu posso passar até como vai ficar esse relatório. Pois é. Há poucos dias nós mostramos aqui a realidade desses pescadores. Alguns, inclusive, o auxílio está atrasado, né? A dificuldade de receber e, assim, uma complicação muito grande para essas famílias de pescadores que dependiam exclusivamente do Rio Doce para sobreviver, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, deputado. Agora, saindo um pouquinho do seu trabalho lá na Assembleia, agora vamos falar um pouquinho de política, política partidária. Nós estamos no ano de eleição. O ano de 2016 é um ano... Vai ser um ano corrido. Um ano que vai passar muito rapidamente. Porque, por conta desse processo eleitoral que a gente vai iniciar a partir de agora, né? Final agora de março, começo de abril, terminam as filiações partidárias. Qual o projeto, senhora? Só pretende continuar lá na Assembleia, tocando o seu mandato? Pretende disputar a Prefeitura de Linhares? Qual a sua ideia? Veja bem, Cláudio Henrique. O ano passado, né? Fui eleita para representar o município de Linhares. Graças a Deus conseguimos desenvolver um trabalho bom lá na Assembleia. 50 indicações do governo do Estado. Conseguimos, essa semana tivemos uma notícia boa, nós tivemos uma notícia boa que uma das indicações que eu fiz vai ser implantada em Linhares, né? Que é o CI, que eu já até expliquei, né? E, enfim, eu preciso fazer, eu quero fazer muito mais por Linhares. E eu vejo que tem condições. Linhares, hoje a gente vê que, infelizmente, né? Nós estamos aí com crise, crise dentro da nossa cidade. Eu acho que nós podemos superar isso aí com uma boa administração, com uma administração séria. Eu, como secretária da Assistência Social, deixei até dinheiro em caixa. e, com todos os trabalhos que eu fiz, consegui fazer um trabalho muito bom e me coloco à disposição da população de Linhares. E sou pré-candidata, sim, à prefeita do município de Linhares. Perfeito. Como cidadã, aí já nem como deputada, não, mas como cidadã moradora de Linhares, como é que a senhora está vendo a realidade, essa crise toda aí do país? E como é que a senhora está vendo os rumos que a cidade tem tomado aí? É, a crise, ela é nacional, claro, a gente sabe disso, mas em Linhares ainda eu vejo que está pior. Porque eu caminho muito, eu visito muitos municípios, em Linhares ainda nós precisamos de gestores sérios, gestores que tenham responsabilidade, principalmente na área econômica e também social. Nós precisamos ter o equilíbrio, nós precisamos de um trabalho social e econômico. E isso eu não estou vendo dentro de Linhares. Infelizmente, a gente não está, não vejo isso, não vejo, é uma administração muito fechada, não é aberta, não dialoga, então isso traz também consequências negativas para a administração. Perfeito, quero agradecer muito aqui a deputada Eliana Dadalto, um bom bate-papo aqui no final do nosso telejornal, no último bloco. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, tá, eu que agradeço a participação e também agradeço a atenção de todos. Tá certo, minha gente, olha, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal. Envie sugestões para o e-mail pautalinhares.com, está aí, ó, no seu televisor. Pode deixar também o seu recadinho lá nas redes sociais, facebook.com.br, TV Sim Linhares, veja lá os nossos vídeos, entrevistas, reportagens e deixe sua mensagem que a gente dá o retorno depois. O nosso telefone, o telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.